A Silvia não quer mais que a gente converse durante o treino. Então vai ser um vídeo só pra vocês assistindo a gente treinar. Não, tudo bem. Não, não precisa falar. Ela falou que está atrapalhando o nosso desempenho. Tá, vamos lá. Eu não vou me atrasar hoje porque eu vou ficar até as sete. Ela marcou comigo quatro horas e chegou quatro e meia. Fala a verdade, que você não fala. Você mandou eu vir quatro horas porque uma e meia da tarde ela não tinha na maninha dela da tarde e queria me treinar mais tarde. Não tinha. Foi isso? Verdade. Não, não foi não. Eu estava com o aluno três horas, maluca. Então você mandou o meu horário. Ela vendeu o meu horário. Gente. Poxa, que lindo, mano. Eu não cheguei. Vai, atrasa o próximo. Você faz isso pra mim agora. Dani, eu vou atrasar todos eles. Mas é problema de gestão sua. Olha lá como é que gosta. É, boi. Quando for mais ou menos seis e meia, eu começo a aquecer neles. Então eu vou fazendo algumas séries antes do treino. Aí você vem mais reta lá na cabeça do prego. Fala, galera do YouTube. Agora sim, são 19h10. Já estou dez minutos atrasada estando aqui dentro. Vamos começar agora um treino de posterior glúteo. Quem tiver uma vitamina C já me manda que eu tô rouca. Excelente comentário. Quer falar alguma coisa? Que agora eu não quero mais falar durante o assunto. Vamos treinar. Fala que lá é que você treina. Depois não vem botar pra mim, não. Vamos montar palco aqui e a gente vai fazer um programa de stand-up com a medida de você. A gente vai fazer uma série direto, sem intervalo, de 15, 12, 10, 8 e 6, junto com o agachamento livre. Sem intervalo. Agacha livre livre, direto. Um, dois, dois, três, três, quatro, cinco, cinco. Assim, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, quatro, cinco, cinco, seis, cinco. Seguindo! Você tem que fazer isso! Vai! Seguindo! 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 Não sai! São muitos! Três! Dois! Calma! Não! Volta! 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 Dez segundos! Dez! Quatro! Sete! Seis! Três! Vou botar assim! Entendeu? Não respira! Não! Você vai respirar só! Não! Sem descanso! É! Quero oito! Dinâmico! Não é mecânico! Dinâmico não é mecânico! Bora! Estirou e vem! De banca! Bora! Subiu! Bora! Tá pra perna! Amém! Isso! Tem vinho! Vem embora! Cruciou! Cruciou! É isso! Um! Isso! Boa! E desce! Uagh! Amo! Boa! Boa! Vamos! Boa! Fortale! Hum! 1... 2... 3... 5... 10... 9... 8... 10... 6... 5... 4... 3... 2... 8... Não vai ser dito, hein? São 20 na verdade. 5... 5... 5... 4... 2... Subiu! 10... 10... 10... 10... 3, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 9, 8, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21. É a perna, eu posso ver água? Pode, e volta, porque a última é agora, hein! A gente vai para fora e depois na última eu vou tirar a carga aqui e a gente vai fazer uma coisa assim. Falha não é parar, respirar 10 segundos e continuar. Falha é movimento contínuo, direto. Parou e respirou, você já recuperou, ainda mais bem cedo. Ah, tem que roubar então. Falha é falha, falha não é parar, recuperar e continuar o movimento, isso não é falha. Poderia ser né, mas não é. Tem muita gente que faz falha assim, vai fazer 100 repetições aí, 120 quilos. A Silvia volta. Parei, 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 proibido brincadeiras. Falha com qualidade, sem esmentar, sem correria, isso aí. Falha é não ter força para subir. Sobe, 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 sobe com vontade, sobe. Pode falar. Não falei nada. Você acha que eu não falei? Não, acho que foi. Tentou subir, não choveu. Tá com uma cara não ser funcionada, tipo. Acho que dava mais. Acho que dava mais. Vai sair 30, saiu 12. Acho que dava mais. Viu, sério? Que eu fico com você sem descanso. Olha como é que sai do treino, ó. Isso é estado. Mostra aqui também, irmão. Ah, uma bunda dessa, filha. Não pode sair de pontezinho. Pode sair podre. Tô nem aí, o cara é bunda. Desmaquiada. É desmaquiada, não! Galera, é B7 agora. Elevação pélvica no stiff e no smith, tá? Vamos fazer na elevação 100, sem contagem. E no smith a gente vai fazer contando o porquê. Porque a gente tem que fazer um stiff bem concentrado, tá? O stiff não adianta correria, senão o movimento sai errado. Aqui não. Aqui a gente vai fazer direto. Calcanhar. Trava o glute. Boa. Travando duas. Boa. Trava e desce. Não. Isso. Agora. Isso vai me pintar. Sole. Vai, dá mais. Dá mais. Não. Nossa. Nossa. Dá mais. Vai. Isso. Você acha? Dá mais. Vai, dá mais uma. Vai. Vai. Um. 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 E aí Boa, mãe, vai embaixo Aí embaixo, velho. Amanhã, você é a mulher tensional, não vai? Tô tendo três exercícios do pessoal. Você me quis mais neopatia. Amanhã, só posterior. Não é? Então, beleza. Vou esculachar dois. Esculachar. Concentrado, dois. Aí é concentrado. Não, você é mais acionado. E é só você. Ainda não é humana, é sport. É vindo da X-Men. Porra, boa! Um, dois, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, treze, oito, nove, 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 nove 5, 4, 3, 2, 1. Em busca da construída do Bruno Moraes. Trava o máximo. Travou... Como se fosse dar uma cãibra descendo. Só 10? Só 10. Desse jeito. Aí vai virar o pé depois. Não, caralho! Não, caralho! Como é que ela tá funcionando? Uma curiosidade. Trava, trava. Sobe. Trava. A gente faz o bar. 5, 4, 3, 2, 1. Ela travou. Isso! Você travou, você falou. Ela não levou bem. Mas você não fez daquele jeito que eu queria. 3! Ó! Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Ó, vai. Ó, dá pra travar. Vale, senhor. Segue. Compartilha. Dá um like. Se inscreve no canal. Mande demaquilante. Se você ver até aqui você vai ficar, né? Lógico. Pode te motivar todo dia. E se inscreve no canal. Beijo! E aí. 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 E aí